É aí que eu me refiro! E na frente uma cancela de cerca de varejão Que formava o parapeito do rancho até o meu pão Me criei no pão, potre pialando a paladoura Por deixar de macarona pra fazer meu carretejo Eu me roubei no meu cheiro pra medoso encarantar E hoje só resta a saudade dos velhos que eu vou lenhar De bomba já remangada, sem camisa e até no chão Eu pousava lá no garfão, ouvindo cantar Pra repolher os cavalos e escandar a chaleira Enquanto a barra do dia clareava a serra e fronteira Já comi bando, doutor, um cil da cembo no salo Nunca tá aí de bagual, queixo roxo e conilhudo Doutor, por mais contudo, não me pague as pitanga E às vezes me frasca o meu lombo, tomando banho e sangra E aonde eu moro de vento, fica ali no pé do morro O pinguachinho, cachorro, são três tesouros sagrados E aonde eu moro de vento, fica ali no pé do morro E aonde eu moro de vento, alça no peito, voltando a minha oito O baile do balotaça desse jeito, Murisa E aonde eu moro de vento, fica ali no pé do morro E aonde eu moro de vento, fica ali no pé do morro E aonde eu moro de vento, fica ali no pé do morro E aonde eu moro de vento, fica ali no pé do morro E aonde eu moro de vento, fica ali no pé do morro E aonde eu moro de vento, fica ali no pé do morro E aonde eu moro de vento, fica ali no pé do morro